É galera, hoje eu dei um banho reforçado na minha Pantera Negra aí Quase duas horas gastando água para lavar, se eu soubesse que estava tanto trabalho dar uma lavada né Caprichada, eu tinha botado no Lava Jato, pagava os 40 conto Que é melhor do que gastar 80 de água Zero e colha, e na mangueirinha viu Aqui não tem aquele jato não, compactado né, de Lava Jato Na mangueirinha sem pressão, foi suado, mas a bicha ficou nova Uma lavada topada nela, estava toda ensopada de barro, de lama Limpei os pneus, limpei tudo Alguns detalhes que não deu para tirar né, algumas manchinhas que ficam nela só com produto Que eu não usei produto nenhum, né, aqui foi só água Só lavei na água, sem produto algum Botar ela para dentro para secar na sombra o restinho da água que ficou Está no grau É quase um mês que eu não lavava a moto Estava bem suja mesmo Agora eu dei uma caprichada Ficou alguns pelinhos né, da toalha que eu usei Eu usei uma toalha de banho minha para enxugar a moto, porque eu não tinha flanela, não tinha nada Está no cavalete central Lembrando que esse cavalete não vem original né, com a moto, não vem de fábrica Tive que comprar por fora, gastei uma graninha boa, é da Coyote E esse protetor aqui também, de motor Também é da Coyote, não vem nela, eu tive que comprar por fora também Não sei se vai dar para ver, tem escrito FZ15 Acho que não vai dar para pegar E deu uma geral né, com a escovinha de dentro, saí limpando aqui essas partes do motor toda Ficou um pouquinho né, mas normal, tem algumas que não saiu ainda, está com água aqui Vou ligar ela para esquentar o motor e terminar de secar esses respingos que ficam nela Está aí a moto lavadinha, brilhando Apenas dois meses de uso Chegou nos 750 quilômetros agora Apenas dois meses Já estou personalizando ela, colocando alguns acessórios né, como eu mostrei anteriormente A redinha aqui ó Para botar capacete, mochila, qualquer outra coisa A anteninha aqui ó, vou baixar a anteninha Isso aí até é água de dentro A anteninha aí, corta pipa Corta linha de cerol na verdade né Linha de pipa Ou linha chilena Essa cabecinha dela aqui ó Tem essas lâminas aqui, corta É afiada Coloquei o suporte de celular né Com carregador USB Nunca nem usei, só botei aí, só está de enfeite mesmo A película de proteção no display Aí vem o protetor né, de tanque Esse aqui não protege o carenagem, só protege o tanque mesmo Aqui o acessório né, protetor do motor e do cano do escape Mais o que, o cavalete central né, também da coiota e os dois vieram juntos Coloquei mais o que Olha, eu coloquei esse cabo de aço aqui Isso é de bicicleta, mas eu gosto para prender o capacete quebra galho Ele tem quase um metro de cabo de aço aqui Cabo de aço revestido né Pelo plástico, um cabo bem grosso, se não me engano é de oito milímetros Quero ver pocar Mas é um quebra galho né E acessórios por enquanto são esses, está para chegar mais alguns aí Está chegando um pezinho Que encaixa aqui Que encaixa aqui para ter uma base maior Já está arranhadinho o pezinho dele Está para chegar esse encaixezinho aqui Ele fica mais ou menos assim né, coberto Tem uma proteção assim Está para chegar esse acessório também Vou colocar nela Está para chegar uns que eu coloco aqui também Esse protetor aqui de parafuso dianteiro Tem mais algumas coisas que nem eu estou lembrando mais Está aí a bichona É a Faze FZ-15 Essa não é a Faze comum É a Faze FZ-15 Da Yamaha né É uma 150 cilindrada assim né Com encorpada né Parece a sua irmã mais velha né A Faze FZ-25 A 250 cilindrada assim né O pneu Aquele pneu balão que a gente já conhece né Da Pirelli O Diablo Russo Pneuzaço É o mesmo que tem na Twist O mesmo que tem na Faze 250 Aquele pneuzão balão Ajuda muito a pegar velocidade E nas curvas também Dá um equilíbrio massa Ela é ABS na frente A chave está lá dentro Se não eu ia mostrar agora o painel Mas tem outros vídeos aqui no canal do YouTube Porque eu mostro O painel tem indicador de marcha Rodômetro parcial Total Trip 1, Trip 2 Relógio Tem bastante informações né Esse painel digital dela é muito da hora Está aí a bichona Vai para a primeira revisão ainda Quando chega a mil quilômetros Ou seis meses né Eu só estou com dois meses de uso Ela já está com 750 quilômetros Então Já vou me programar para fazer a primeira revisão dela Fazer a troca de óleo Está aí a bichona Muito bonita a moto Super recomendo Meu primeiro Veículo né Minha primeira motocicleta Super recomendo para quem Deseja Iniciar aí No mundo das duas rodas Uma moto Muito bacana né É uma moto urbana né Uma moto para Você ter velocidade final Para quem quer moto Com muita velocidade Vai logo De MT-03 Ou CB-500 Ou no mínimo Essa Twist-300 A nova que saiu aí Aqui é uma moto mais urbana Para você andar de boa Dentro da cidade né Uma moto mais Mais calma Digamos assim né Até 120 Né A favor do vento ainda vai Mais do que isso É forçar a barra Eu acho que não Só descer na ladeira Não é moto para corrida né Tem que usar uma moto grande aí De Velocidade mesmo Vai logo na MT-03 Para cima Mas para Porto inicial Para quem está começando Essa aqui é a chave mesmo Filé filé Muito confortável mesmo Uma moto muito confortável E Rapidinho velho O motor dela está abrindo agora Eu boto na terceira Ela já está subindo lá Para os 80 A bicha anda É um toque bem legal Tem ajuste do banco Aqui você Se eu não me engano Ajeita em alguns níveis Não recordo se são Seis ou sete níveis Que você Ajeita a questão do Do banco Não estou conseguindo Focar nem filmar direito Tem esse ajuste Quando o cabelo central É aquele roda livre Vou lubrificar a corrente agora Faltou isso Lubrificar a corrente Lavei a corrente toda Tirei toda a sujeira Da corrente A corrente como está Toda molhadinha Limpinha Limpinha Sem óleo Sem nada Sem sujeira nenhuma Limpei essa parte Aqui também Saí limpando tudo Tudo que eu pude Eu limpei com escova de dente Com escovão Deu a geral aqui Fica sempre algumas marquinhas Quando seca a água Mas isso aí Só vai no produto mesmo Não tem os produtos ainda É só na água mesmo No máximo Um sabonete Tá aí Yamaha Faze FZ15 ABS Ano 2024 Apenas dois meses de uso Valeu galera Minha torre lá de fundo Sou rádio amador Minha torre Minha antena lá no topo A 20 metros de altura Minha antena lá no topo Minha antena lá no topo Minha antena lá no topo Obrigado.